Abel Pires, atolha lamentação, bem-vindo ser orador e o Seminário Nacional, e bem-vindo organizar a Associação Deficiência Timor-Leste com a ADT-Eli, onde colhe a acessibilidade física e o desenvolvimento nacional, onde garante a EMAIDA e a Cota Timor-Leste. Deputado Nehateten, presença do Ministério Rua Importante e Seminário Refere, também atolha com a NABAUENSA e maior deficiência pelo acesso ao desenvolvimento nacional, a Nessã Estrada, Bem-Mox, Educação e Transporte no Selogtang. A Cota Timor-Leste, que é um dos que a gente quer, mas libera o povo, a Cota Timor-Leste, com o que você quer, mas libera o povo, a Cota Timor-Leste, com o que você quer? A Cota Timor-Leste, com o que é a situação agora? É uma deficiência. Acesso para remons, acesso para eletricidade, acesso para estrada. Eu não criticava o que não era representado por esse ministro de transporte, por esse ministro de transporte. O que o ministro de transporte era muito importante. O que era o ministro de transporte? O ministro de transporte? O ministro de transporte? Eu não tinha acesso, mas vou dizer. Eu sempre, eu não tenho atenção. Em Seminário Nacional, Orador Syrah Mayhuzi, do Parlamento Nacional, sociedade civil, parte da Rússia-Govnero, que representa da Rússia-иссessor. Celestina Teles, Elugayou, Jemen.